Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! A estrela da alma já brilha, já nova aurora e luz, o sol nascente vem vindo, de Pai ao mundo de luz. Cristo é o sol da justiça, Maria aurora adiante, na lei a treva expulsando, Oh Ana, vais adiante, Ana fecunda a raiz, que de Gessé germinou, produz o ramo florido, do qual o Cristo brotou. Mãe da Mãe Santa de Cristo, e do Joaquim Santo Pai, pelas grandezas da filha, Nosso bebida escutai, louvor a voz Jesus Cristo, que de uma virgem das cestes, Louvor ao Pai, ao Espírito, lá nas alturas celestes. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto, meu coração. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto, meu coração. Vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Ele vai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refunja na terra. Sejam livres os vossos amados, vossa mão nos ajude ouvidos. Deus falou em seu santo lugar, Deus falou em seu santo lugar, Resultarei repartindo-se quem? E o vale em sucote me direi. Cala e Manassés me pertencem, Efraim é o meu capacete, E Judá, o meu cetro real. É Moat minha bacia de banho, Sobredom eu pôr em meu calçado, Vencerei a nação filisteia, Quem me leva a cidade segura, E a Edom quem me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, E não mais conduzis nossas tropas, Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia, Nada vale o socorro dos homens, Mas com Deus nós faremos proízas, E Ele vai esmatar o abriso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto, meu coração. Deus me envolveu de salvação com uma veste, E com um manto da justiça me cobriu. Eu exulto de alegria no Senhor, E minha alma rejubila no meu Deus. Pois me envolveu de salvação com uma veste, E com um manto da justiça me cobriu. Como um noivo que coloca o diadema, Como a noiva que se enfeita com suas joias. Como a terra faz brotar seus rebentos, E o jardim faz germinar suas sementes. O Senhor Deus fará brotar com sua justiça, E o louvor perante todas as nações. Por ti, Senhor, não haveria de me calar, Nem por ti, Jerusalém, terei sossego. Até que brilhe tua justiça como a aurora, E a tua salvação como um farol. Então os povos vão viver tua justiça, E os reis de toda a terra tua glória. Todos eles te darão um nome novo, Enunciado pelos lábios do Senhor. Serás coroas pendurosas em sua mão, Diadema régio entre as mãos do teu Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada, Nem se dirá de tua terra abandonada. Mas haverá onde te chamar, minha querida, E se dirá de tua terra despausada. Porque o Senhor se agradou muito de ti, E tua terra há de ter o seu esposo. Como um jovem que desposa bem amada, O teu construtor assim também vai desposar-te. Como esposa é a alegria do marido, Serás assim a alegria do teu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus me envolveu de salvação com uma veste, E com um manto da justiça me cobriu. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao meu Deus sem cessar. Bendirei ao meu Deus sem cessar. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao meu Deus sem cessar. Não ponhas vossa fé nos que mandam, Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro ele volta, Para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra. Fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Que ampara a viúva e o órfão. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Senhor, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei o Senhor. Toda a vida. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Amém. Pelo amor do coração de nosso Deus Visitou-nos o Senhor o sol nascente Fez surgir a Jesus Cristo salvador Descendente da família de Davi Descendente da família de Davi Visitou-nos o Senhor o sol nascente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Pelo amor do coração de nosso Deus Pelo amor do coração de nosso Deus Visitou-nos o Senhor o sol nascente Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão E o juramento a Abraão o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Glorifiquemos, irmãos e irmãs, a Cristo nosso Deus Pedindo-lhe que nos ensine a serví-lo em santidade e justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias E aclamemos Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que quiseste ser igual a nós em tudo Menos no pecado Tende piedade de nós Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Senhor Jesus Que nos chamastes a perfeição da caridade Santificai-nos sempre mais Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo Iluminai a nossa vida Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Que viestes ao mundo para servir e não para ser servido Ensinai-nos a vos servir humildemente em nossos irmãos e irmãs Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Esplendor da glória do Pai e perfeita imagem do Ser Divino Dá-nos contemplar a vossa face na glória eterna Senhor, só vós sois santo Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai e perfeição знакомa Aus-G我要 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida, Mãe de vosso Filho Jesus, fazem que pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, que caminha conosco na história. Amém. Amém.